Hoje é meu aniversário, estou de parabóis Ai, minha avó Aida Hoje é meu aniversário, estou de parabóis A toda minha família, quero agradecer Obrigado pelo amor A todos meus irmãos, quero agradecer Obrigado pela paciência A todos meus amigos, quero agradecer Obrigado pelo amor A todos meus irmãos, quero agradecer Obrigado pela paciência É mais uma dele, o Apedino Bits Hoje é meu aniversário, estou de parabóis Ai, minha avó Aida Hoje é meu aniversário, estou de parabóis A toda minha família, quero agradecer Obrigado pelo amor A todos meus irmãos, quero agradecer Obrigado pela paciência A todos meus amigos, quero agradecer Obrigado pelo amor A todos meus irmãos, quero agradecer Obrigado pela paciência É mais uma dele, o Apedino Bits 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 Obrigado.